Oi amiguinhos, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a Nina e com a Hannah que já estavam chorando, né? Elas sempre começam o vídeo chorando, que eu vou arrumar as duas que nós vamos passar o Natal lá na casa da vovó, né meninas? Nós vamos passar o Natal na casa da vovó, isso! Elas estão super animadas, elas já estão arrumadas, eu vou arrumar só as coisinhas delas pra gente poder ir passar esse Natal lá com a vovó, né meninas? Vocês estão olhando pra onde? Estão todas olhando pro lado, as duas, não sei o que elas estão vendo ali, então eu já separei tudo, vou colocar tudo na bolsa Eu já troquei a roupinha delas pra adiantar, porque vocês sabem que elas fazem a maior bagunça, elas falam o tempo todo, olha só E não ficam quietas, então eu já troquei a roupinha, agora só vou arrumar a bolsa pra gente sair Vou começar com a bolsinha da Nina, que é essa bolsinha aqui, é uma bolsinha que tem um gatinho cheio de coisinhas aqui dentro, olha só, ela vai se mexendo dentro da bolsa É muito bonitinha, ela é toda brilhosa, ela é branquinha, olha, mas é cheia de brilhos Tem essa alça aqui, que é meio bronze, muito linda, e dormiram Então eu vou colocar todas as coisinhas dela aqui dentro, vou colocar uma bolsa pra cada uma Porque vocês sabem, né, que tem que levar muita coisa quando é criança e uma só não ia dar Coloquei a bolsinha mais pra cá, pra ficar mais fácil pra vocês verem o que eu tô colocando na bolsa delas Então eu vou começar colocando uma toalhinha, essa daqui é a toalhinha da Nina, é uma toalhinha verde É uma toalha com capuz, então eu vou colocar aqui no fundo da bolsinha dela Que aí fica mais fácil, porque ela ocupa já todo o fundo e elas não param de falar, né Separei também um pijaminha, olha só que pijaminha mais fofo É um pijaminha de flamingo, olha que lindo Cheio de flamingos Deixa eu dobrar, ai, a bolsa tá fechando Vou colocar aqui, vou colocar de ladinho, pra gente poder organizar essa bolsa pra caber tudo Olha só a blusinha, que linda Também de flamingo Tô colocando pijaminha comprida, porque eu sempre falo pra vocês, né, por causa do ar-condicionado Então é melhor elas ficarem com uma roupinha, com a manguinha mais comprida, mais tapadinha Porque se elas se descobrirem, não tem problema Aí vou levar também uma jardineira Olha só que jardineira mais fofa Que é mais fresquinha, né Pra ela poder ficar lá durante o dia Aí pra colocar com essa jardineirazinha aí Eu tô levando essa blusinha É uma blusinha azul Com esses babadinhos aqui, ó Manguinha assim, eu acho, não sei se é manguinha japonesa que fala Esse tipo de manguinha Bem fresquinha também Vai ficar linda com essa jardineira Vou colocar um bórezinho Tem esse bórezinho aqui azul Tem uma zebra Olha que graça Muito fofo, né? E ela já tá caindo Tem que ficar quietinha, filha Vocês não sabem ficar comportadas Elas são muito bagunceiras, vocês estão vendo, né? Aí vou colocar um vestidinho Pra sair a tardinha Olha que lindo Um vestidinho azul marinho Cheio de corações É muito lindo, né? Então deixa eu dobrar aqui E vamos botar aqui nesse cantinho Aí vou colocar também Um babador Pra hora da papinha Não sujar a roupa toda, né? Que elas fazem uma bagunça Na hora de comer Ih, dormiram de novo Cochilaram Vou colocar também uma fraldinha ecológica E vou levar a fralda descartável Mas eu tô levando essa ecológica aqui também Aí estou levando duas fraldinhas descartáveis Como eu falei pra vocês Que eu ia levar também Vou colocar aqui no fundo Peguei um par de sapatilhas douradas Pra elas usarem na noite de Natal Pra elas não, né? Pra Nina E a Rana vai usar outra Elas não podem usar o mesmo sapato, né? As duas Então deixa eu só arrumar um jeitinho de colocar aqui Sem fazer muita bagunça aqui Olha assim Aí o vestido que ela vai usar É esse aqui Olha que vestido mais lindo Um vestido verde com dourado Tem essa saia de tule verde embaixo Que é muito linda Fica uma graça nela esse vestido Ele é todo rodado Fica muito fofo Esse vestido aqui Ela vai usar na noite de Natal Vou deixar ele aqui Vou botar ele por cima Porque ainda cabem mais coisas aqui embaixo Então vou colocar aqui a mamadeira dela Tá vazia, claro, né? Porque a gente vai encher ela na vovó Quando fizer o mingauzinho dela Um copinho pra ela tomar suquinho Tomar água Então vou botar aqui também Deixa eu ver aqui Arrumar isso aqui de novo Deixa eu ver Ah, assim ficou melhor Ó Copinho Um brinquedinho Tô levando esse ursinho aqui Que ela adora Escova de dentes Deixa eu botar aqui A escovinha dela vai separadinha aqui da irmã Chupeta Não posso esquecer da chupeta Senão ela começa a chorar E aí já viu, né? E aqui o tabletzinho dela Pra ela poder brincar Se distrair, né? E agora sim vou colocar o vestido aqui por cima Deixa eu dobrar acho que assim Vamos ver se dá Bota aqui por cima Que aí não amassa muito Agora é só fechar Abaixar aqui Melhor eu virar esse tablet Pronto Ficou melhor Fechar aqui Prontinho A bolsa da Nina já está fechadinha Está pronta Agora eu vou pegar a bolsa da Hannah Pra Hannah eu separei esta bolsinha aqui É uma bolsinha cor de rosa Também cheia de brilhos Tem essa alça prateada Olha que linda Ela também tem um monte de espaço aqui dentro Ó, bem grandona Vamos ver se vai caber todas as coisinhas Que eu separei pra levar pra ela Peguei aqui uma toalha A toalha é igualzinha a toalha da Nina De capuzinho Se eu sou a Baby Alina e não tem toalhinha Eu já ensinei a fazer Esse tipo de toalha aqui no canal Só você ir na nossa playlist de DIY Que tem um vídeo lá com o passo a passo Bem facinho de fazer Separei um pijaminha Olha só que linda A calça do pijama Toda malhadinha Deixa eu colocar aqui A blusinha é assim Tem uma girafa comendo folhinhas Muito fofa, né? Deixa eu dobrar aqui E botar aqui dentro Aqui não cabe de ladinho Igual a outra Aí vou levar também A jardineira Igual a da Nina Só que a dela é cor de rosa A da Nina é azul Deixa eu botar aqui E ela vai colocar essa jardineira Com essa blusinha aqui Uma blusinha rosinha Toda listradinha Pronto Aí separei um bórezinho Pra ela vestir O bórezinho dela é de girafa O mesmo bichinho que tem no pijama, né? Tem uma girafa também no pijama dela Tem um cabelinho aqui Pronto Deixa eu colocar aqui Aí pra ela vestir A tardinha Coloquei esse vestidinho Olha que vestido lindo Estradinho de vermelho e branco Com uma sainha toda florida E tem essa outra sainha de tule por cima Muito fofo esse vestido Deixa eu colocar aqui Ah, e separei também Um babador Pra ela Cada uma vai levar o seu E uma fraldinha ecológica Tá aqui Vou levar também Duas fraldinhas descartáveis Começar a arrumar as coisinhas aqui Na lateral agora Uma mamadeira A mamadeira dela é rosa Pra quando ela for tomar Mingau Ou tomar qualquer coisa que ela quiser Vitamina Um copinho pra tomar o suco Vou colocar aqui Um brinquedinho Tô levando pra ela um patinho de borracha Deixa eu botar ele aqui no cantinho Assim Chupeta Como eu disse, não posso esquecer da chupeta Escova de dentes Deixa eu botar aqui no cantinho Um par de sapatilhas vermelhas Também cheia de brilho Elas adoram andar com roupas cheias de brilho, né? E sapatos também Um tablet dela Pra ela poder brincar Olha que graça Tem até um cabo USB aqui atrás Olha, você puxa aqui o fiozinho Pra conectar Vou deixar aqui no cantinho Assim Vou colocar um talco Tomara que caiba tudo aqui, né? Que eu deixei a maioria das coisas pra pôr aqui na bolsinha dela Que eu acho que cabe mais Então tomara que dê Ó, o talco Que aí eu uso nas duas Lencinhos umedecidos também Pra usar nas duas O lencinho tá aqui dentro Eu uso nas duas Deixa eu botar o lencinho Assim Eu acho que fica melhor Que ocupa menos espaço, olha Só eu botar ele aqui na lateral Tá, viu? Fica melhor Aí vou colocar também Uma pomadinha de assaduras Pra hora de trocar a fraldinha Protetor solar Não pode esquecer de usar o protetor solar Uma escovinha pro cabelo Olha que linda essa escovinha Vou levar só uma Que aí dá pra usar nas duas Deixa eu ver se dá pra colocar aqui, ó Aqui no cantinho Pronto E agora aqui por cima de tudo Vou colocar o vestidinho dela Pra ela usar no Natal Que é igual o da Nina Só que o dela é vermelho E o da Nina é verde Deixa eu só dobrar aqui E vamos colocar o vestidinho Bem aqui por cima de tudo Vendo como essas bolsinhas Cabem a coisa, né? Olha isso Só fechar aqui E a bolsinha da Hannah Também já está pronta Pronto, meninas Já estamos com as bolsinhas De vocês arrumadas Tudo guardadinho Já podemos ir passar o Natal Na casa da vovó Tem presentinhos lá Pra vocês abrirem Olha, muito legal A vovó montou uma árvore enorme lá E está cheio de presentes Isso aí, meus amores Então vamos pra casa da vovó Estão animadas? Não param de falar, né? Não sei que tanto Elas ficam olhando lá pro lado Olha como conversa, gente Então é isso, amiguinhos Vou levar as duas lá pro carro Botar na cadeirinha Pra gente poder ir lá pro aeroporto Pra ir pra casa da vovó Se vocês gostaram do vídeo Deixa bastante like aqui embaixo Se inscreve aqui no canal Pra vocês não perderem nenhum vídeo Compartilha esse vídeo Com seus amiguinhos E acompanha a gente lá no Instagram Aproveita e comenta lá Onde vocês vão passar o Natal Vão pra casa da vovó Vão passar com a mamãe Com o titio Comenta lá na nossa foto Que eu vou postar das duas lá, tá? Então, amiguinhos Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Vamos, meninas Tchau 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 Tchau